A CIDADE NO BRASIL O vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo. Segure o fôlego. Bom, a nossa primeira missão consiste em avançar pelo CQB e estabelecer um posto avançado assegurando a captura das bandeiras existentes ao longo desse primeiro trajeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 25 Um, dois, três. Liderstando informando, o CQB do meio é tudo nosso, nós estamos tomando J4, J5, E5, o cabinante amarelo nós estamos tomando. Eu viro! Aqui nós encontramos forte resistência inimiga em razão da proximidade de uma bandeira que era deles Rafa, avança pela minha esquerda, Rafa, avança pela minha esquerda Então foi necessário coordenar os dois flancos para criar uma superioridade de fogo Peguei, peguei Jeff, peguei em cima da rampa, peguei Jeff E nós tomarmos de assalto a última linha deles Então vai, se quiser já Libertango, libertango abrindo chamada, Afta, Afta 1 vivo Gui, abre a contagem, faz supressão para a gente, Gui Tá, então tá bom, nós vamos fazer supressão no seu X e na guarita Nós estamos em 1, 2, 3, 4, supressão no X, espera a fumaça inflamar Fogo no buraco, fogo no buraco, fogo no buraco Tentem ganhar, basear, tentem ganhar, basear Omaha, Omaha, Omaha Vai, vai, vai Vai, 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 vai Entrei na base, entrei na base, cuidado com a escada, cuidado com a escada, senhor Cuidado com a escada, Renato, sua esquerda e escada Gui, vou subir a bandeira, Gui Senhores, a gente não sabe como é que tá embaixo Buraco tá aí Superada a principal linha de resistência inimiga Era a hora então de estrangular o que seria a última saída Era o flanco direito Possibilitando assim a tomada de uma terceira bandeira Vai, Rafa Vai Carro Por isso que ele fica Carro 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 Grimo, vivo Rafa, vivo Jeff, vivo Reinaldo, vivo Alexandre, vivo Rap, rap, rap Vai passar lá, vai passar lá Carro Carro elbows Tchau, tchau. Peguei, peguei, peguei Bruno tombou, Bruno tombou, preciso que eu reponha aqui a posição do front Tá morto? Agora tá E defendendo que eu tô precisando da base A urgente Vamos gente, nós estamos matando os caras, os caras estão se agrutando Nós não estamos conseguindo fazer o punch, gente É nossa, Team Fix Tome a base A, sobe a escadinha da base A e pega todo mundo aqui na frente da base dele Eles estão tudo aqui encurralado Ratão, Rafa, dois minutos pra gente terminar, a gente tem que ir pro tudo ou nada, e aí? Tomado o último flanco, o direito, nós acabamos interrompendo a linha inimiga Com isso, naturalmente, posições mais avançadas ficaram desprotegidas Demitindo a sua eliminação Aura"... Aila Gatousta... Andes... Quei oруfo está no final swaman Como se vessa até Quei o teu Quei ter трудo E que vi Quei ter構 bindado Quei que Demitindo a Com a Blitz estabelecida, nós recebemos de forma inesperada um chamado do General, para que todos os squads retornassem ao perímetro do LAB para uma missão secreta. Estão mandando reagrupar na base! Faz pressão para mim! Rafa falando. Líder Durango caiu. Rafa assumindo a liderança. Para voltar para a base... Laboratório ou base azul? Laboratório ou base azul? Laboratório ou base azul? Negativo, já saiu todo mundo de lá. A ordem foi expressa, recua todo mundo. Está todo mundo voltando para a base. Acabate! Bloop!